45, tempo esgotado na torre da linha de fundo, cruzou, olha lá, dentro ajeitada, o Fred sobrou bola para o Felipe, caiu, queria a pênalti, o juizão deu, o juizão não deu, o Bangu vem cortando, aliviando, sai jogando o Bangu com o Carlos Eduardo pela direita, propôs o contra-golpe, domínio do primeiro, encarou o segundo, fulminente todo aberto, olha o Santarém passando a bola virada para a área, penetrou o Luiz Araújo, apontou, atirou o Marcos Felipe! Felipe! Fez milagre o goleiro e o árbitro é cercado por todo o time do Fluminense e reclama do pênalti lá em cima do Natan no ataque tricolor em Sidão. Quando o Flusão tinha bola na parte ofensiva, Natan chegava bem para fazer a finalização e empatar o jogo, acabou levando o puxão por trás, caiu no gramado, isso tudo lá na parte ofensiva no tricolor carioca, o juizão não quis nem saber, mandou o jogo seguir. A bola que tentava tirar o Bangu significou o contra-golpe fulminante, bola aberta mais uma vez pela ponta direita, inversão no meio do campo, a tentativa no chute de fora da área, para uma defensança do Marcos Felipe, que salvou a pátria tricolor. Olha, eu vi o replay aqui no meu monitor, achei pênalti, hein? Obrigado.